Estas eram os águas, não é? Bernardo, por isso que eles fizeram um pé. Assinado de quê? Bru, porque não quero que te falte nada. Foi o que eu escrevi no papel deles. Assinado. Bt? Assinado, Bt. Bt aqui. É, viu, para mim? Bernardo? É só eu? Bru, para... Porque não quero que te falte nada. Um coração, Bt. Que é Bt? Bernardo, Bt. Ele é demais? O que é? É Bernardo Tomás? É este? É este. Sabes muito, mas andas a pé. Ele gostou de virou. É o Bernardo Tomás? Ok, ok. O que é Bernardo Tomás? Eu sou o Bernardo Tomás. Sou o Bernardo Tomás, mas não. Como não? É, pode ser... Já, mas é o Bernardo Tomás. Porque não quero que te falte nada. Então... É assim. Isto foi o que eu escrevi... Isto foi o que eu escrevi no postal. Mais ninguém. Senão nossos três sabiam isso. Se não tiveste sítio, não fizes com este avião. Eu já te vi três. Eu gostava de ter sítio, porém não fui. Foi a paragem do avião e é... Ah! E de manhã. Ah, não. Estou a dizer agora que tu viste. Foi ele. Ah, o Bernardo é ridículo. Ah, o Bernardo é ridículo. Ah, que ridículo. Ele diz que não. Mas o que eu estou a dizer é que pode ser a pessoa que trata das coisas por ele. A mandar... O que é assim? Manninga? Verdade. Ai, ai. Não empresta. 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 Tiveste que ser tu ou eu. Eu sei que não fui.